Aplausos É o Senhor da minha vida É por isso que eu professo Levanta tua mão direita comigo e diga É por isso que eu professo Proclamo Assumo Jesus Cristo é o meu Senhor É o meu general Pra onde ele me chamar eu vou Pro que for a fazer eu vou Pro que for a fazer eu vou Rastemos para o Senhor Sua glória Sua glória será O Cristo em toda a terra Podemos cantar O canto da terra Que a terra Prometida Vamos cantar O canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda a alma Com Deus Vencemos a batalha Que a terra Vencemos a batalha Eu o nosso general É que 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 é Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh